A gente já contou aqui na série de história da tecnologia a origem do mouse, do teclado e do fone de ouvido. Tá faltando fazer a mesma coisa com os monitores, outro item essencial desse conjunto. E você vai saber de onde vieram os modelos mais quadradões e antigos até os modernos que a gente vê hoje. Antes de saber a história dos monitores, eu vou pedir pra você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é inscrito. Aproveita pra dar um joinha, porque a pesquisa tá muito legal. E toca no sininho pra receber as notificações cada vez que um vídeo novo for enviado. E o Tecmundo tem vídeo todos os dias, beleza? Então vamos lá pra história dos monitores. A trajetória desse componente tão importante começa antes mesmo de eles existirem. Os modelos jurássicos de computadores utilizavam um jeito bem diferente de exibir conteúdos pra você, sem ter uma tela pra isso. Como eles eram usados especialmente pra cálculos matemáticos complexos, a configuração era demorada e tinha que ser precisa, já que não tinha um display pra conferir as fórmulas. E o resultado era impresso em papel mesmo ou gravado em cartões perfurados lidos por outras máquinas. A IBM era uma das principais marcas desse processo e já foi assunto aqui do História da Tecnologia. Entre os aparelhos jurássicos está o Enia, que é o computador e integrador numérico eletrônico, um dos primeiros digitais de grande escala da história. Ele ocupava uma sala inteira, pesava 30 toneladas e tinha 40 painéis diferentes de configuração. E pra saber tudo sobre ele, é só ver um dos nossos capítulos anteriores aqui. Já o processo de cálculo era mostrado como lâmpadas piscando em um painel de comandos. Cada luz e a ordem disso informava o andamento do processo. Tinha ainda os teletipos, que eram máquinas de escrever, que reproduziam conteúdos impressos. Como dá pra notar, tinha que ter conhecimento técnico avançado pra entender tudo isso e também pra configurar essas máquinas. A revolução vem em 1922 com a comercialização do CRT, sigla para Tubo de Raios Catódicos. Esse equipamento disparava um feixe de elétrons contra uma tela fosforescente, criando imagens. Esse princípio básico de exibição do vídeo foi descoberto por Johann Hittorf, lá em 1869, mas aprimorado por John Johnson e Harry Weinhardt. Ele levaria décadas pra virar um monitor, mas já indicava qual seria o futuro. Uma das primeiras aplicações dos monitores como a gente conhece hoje veio em 1950, e foi também um dos primeiros videogames da história. É um equipamento chamado Birdie the Brain, que nada mais era do que um bom e velho jogo da velha e uma tela cheia de lâmpadas que se iluminavam, representando os símbolos. Ele ficou só duas semanas em exibição em uma feira no Canadá, e oito anos depois veio o Tennis for Two, que é pai do Pong, um joguinho mostrado em uma tela de um instrumento de medida chamado osciloscópio, que tem como base o CRT. Em 1954, a IBM anunciou 740 CRT Recorder, uma forma primitiva de monitor que mostrava o que era gravado em um microfilme de 35mm. Ele era usado pra representar visualmente o desenho, ponto por ponto, de gráficos vetoriais. Outro sistema de exibição pioneiro da empresa foi o IBM 2250, que tinha até caneta interativa. Ele contava com um display de gráficos vetoriais de 1024 por 1024, e gravava o desenho das linhas na memória do computador. Note como essa tecnologia foi amadurecendo junto com o aumento de desempenho nos computadores, já que desenhar e também exibir gráficos em tempo real era uma tarefa bem exigente pra época, hoje é moleso. Na década de 1960, o CRT começa a ser usado pra exibir textos, e a tecnologia já era usada também em radares. O deck PDP-1 de 61 tinha uma tela CRT de 16 polegadas, e foi considerada o primeiro computador com um terminal gráfico próprio. Aliás, a deck era a grande rival da IBM nesse setor, com soluções um pouquinho mais baratas no setor de display. Mas vale lembrar que era tudo monocromático nessa época, geralmente com os caracteres em verde. Já em 1968, acontece a mãe de todas as demos, uma conferência de estréia de várias tecnologias, incluindo hiperlinks, videoconferências e o mouse. Cientistas como Douglas Engelbart mostraram que terminais de vídeo podiam exibir conteúdo interativo, e aí o negócio decola. A deck apresentou o futurista VT-05 em 1970, com uma pequena telinha acoplada pra exibir caracteres. Em 1973, Don Lancaster cria um aparelho chamado TV Typewriter, em que os caracteres digitados num teclado apareciam em uma televisão normal. O manual pra montar isso esgotou, apesar de ser bem difícil, e o projeto era tão bom que virou uma revolução. Dois anos depois, Lee Felsenstein foi além com o Sol 20, um computador que mostrava gráficos alfanuméricos de forma mais precisa, sem depender só da CPU pra reproduzir. Ele também é o responsável pela tecnologia VDM1, uma placa acoplada em telas pra transformar elas em terminais de vídeo de forma mais barata. Já em 1976, uma certa dupla apresenta uma plaquinha de circuito totalmente montada, que só precisava de teclado e tela pra funcionar sem outros hardwares. Esse era nada menos que o Apple I, o trabalho duro de Steve Wozniak, junto do faro pra vendas de Steve Jobs. Mas ainda faltava chão pros monitores, que na época se chamavam displays de terminal de vídeo, VDT, ou unidade de display visual, VDU. As fabricantes de computadores lentamente foram anunciando as suas próprias telas, mas a evolução vinha de todos os componentes ao mesmo tempo. Um dos passos, por exemplo, foi da Motorola, com a linha de processadores 6800, que dedicava parte do seu desempenho pra gráficos e sons. Outros destaques da época eram o monitor Commodore 1702 de 83, já colorido e vendido com o Commodore 64. E o Amiga 1000 da mesma empresa e de 85 usou a CPU da Motorola pra trazer gráficos bem avançados pra ela. Interfaces gráficas com pastas, desenhos e ícones, não só caracteres ou comandos na tela, foram surgindo também no começo dos anos 80, com o Xerox Star, com a ideia que foi tomada pela Apple pro Macintosh em 84. Já em 85, a NEC apresenta a tecnologia de multifrequência Multisync, que permite aos monitores suportarem mais de uma resolução. Ela virou padrão com outro nome em várias fabricantes. Já o VGA é outro padrão famoso, que foi publicado em 1987 pela IBM, e é um conjunto de especificações técnicas, mas hoje a sigla virou sinônimo mesmo do conector. E quando o LCD entrou na briga? Bom, o cristal líquido é uma tecnologia velha, descoberta em 1888 pelo botânico Friedrich Heinitzer. Mas a aplicação em eletrônicos veio décadas depois, quando o cientista George Hellmayer descobriu em 64 os efeitos reflexivos da tela de cristal líquido, que é a sigla que a gente conhece hoje. As telas de LCD eram mais finas e também sem aquela curvatura do CRT, mas eram muito caras. Nos anos 90, só computadores portáteis e dispositivos pequenos como calculadoras ou relógios tinham esse tipo de display, e empresas como a DEC e a Hitachi foram as pioneiras. Em 96, a Samsung também entra na briga e vira um dos destaques no setor. O Azo L66 é tido como um dos primeiros desse mercado. Já em 2003, os monitores LCD passam os de CRT pela primeira vez no mercado, e a briga seria boa por mais vários anos. Já as telas de plasma foram descritas pela primeira vez em 1936, mas na prática surgiram mesmo em 64, na forma do terminal de vídeo, PLATO, que era monocromático em laranja. Apesar de muita gente preferir essa tecnologia de plasma, ela também se mostrou cara como LCD, e foi mais usada em telas grandes, então não teve tanto espaço assim em monitores. Já a tecnologia OLED é a sigla da moda. Os diodos orgânicos emissores de luz são materiais que emitem luminosidade quando estimulados por energia, e não precisam daquele backlight para mostrar brilho e cores em alta definição, fora o baixo tempo de resposta. As primeiras pesquisas com o material são de 1950, mas a primeira tela veio só em 87 nos laboratórios da Kodak. Foram necessárias décadas para o material ser viável para uso comercial. Anos depois das primeiras TVs, o primeiro monitor OLED veio no começo de 2016, especializado o Dell UltraSharp UP317Q. Hoje em dia você pode só comprar o monitor que quiser ou ir atrás de um especialmente feito para sua necessidade. Monitores gamers apostam em alta resolução, respostas rápidas e integração com placas de vídeo, como é o caso da tecnologia G-Sync da Nvidia, que faz otimizações dinâmicas nos jogos. Já aqueles para uso profissional, como edição de vídeos e de fotos, focam mais em resolução, taxa de contraste e espaço de cores. E tem várias categorias diferentes que vão muito além do tamanho de polegadas. Em 2010, o widescreen começa a vir à moda com monitores com aspecto geralmente em 16x9 ou 16x10. Só que anos antes, em 2006, o Gateway FPD2485W já trazia essa tecnologia. O primeiro monitor desktop curvo do mundo é o Ostendo CRVD de 43 polegadas, revelado em 2008 e lançado um ano depois. Tem ainda os 3D, uma tecnologia que não pegou tanto quanto muita gente esperava e exigia o uso de óculos especiais, assim como no cinema. O Samsung 2233RZ de 2009 foi o primeiro 3D com frequência de 120 Hz e funcionava com a tecnologia GeForce 3D Vision da Nvidia. São várias as fabricantes que se destacam hoje nesse mercado. Algumas são gigantes e bem tradicionais em várias áreas, como LG, Samsung, HP e Lenovo. Outras são mais conhecidas por computadores mesmo, como é o caso da Dell e a sua subsidiária Gamer, a Alienware. Dá pra citar ainda a Bank, que anda meio sumida, mas é bem elogiada nesse setor, e a Acer, que ainda vai ser tema do canal, e aposta bastante na linha Gamer Predator. Tem ainda a ASUS, tanto por uso casual quanto específico, e a AOC, ambas, já abordadas aqui no canal. Fora a resolução, aspecto de tela, tamanho de polegadas e angulação, tem várias outras variáveis importantes no mercado de monitores. A luminância é o brilho da luz emitida ou refletida, e nas especificações é indicada em NITS. A taxa de contraste é a diferença entre os tons mais escuros de preto e mais claros de branco possíveis. Isso pode ser medido tanto de forma estática, que é o valor definitivo, quanto dinâmica, que é a manutenção desse contraste, utilizando imagens que estão em movimento. Já a taxa de atualização é a medida em hertz, e é a frequência de atualizações por segundo que o hardware do monitor consegue exibir no seu display. Já o input lag é o atraso em milissegundos que existe entre o recebimento, o processamento e a exibição do sinal de vídeo. Quanto menor o valor, mais imperceptível é essa demora. E entre todas as siglas, você provavelmente já viu bastante por aí a IPS, ou In-Plane Switching. Nesse formato, os cristais são alinhados horizontalmente para garantir melhor a taxa de atualização e o ângulo de visão. Lembrando que a gente não vai citar aqui todos os destaques do mercado, nem falar das principais marcas ou de toda a parte técnica, porque isso fica para outro tipo de vídeo, aqui no Tecmo. E essa é a história dos monitores, que demoraram um pouquinho para aparecer, mas hoje são indispensáveis para games, para o trabalho, para navegação na internet, enfim, uso geral de PCs. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, deixa a sua sugestão nos comentários. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal do Tecmundo, dar um joinha no vídeo e tocar no sininho para receber as notificações. E olha, confere a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você está louco para ver, a gente já pode ter contado por aqui. Até a próxima!